O que você tá vendo aí? Pensei que fosse Citi Ali sair de que tivesse vindo, mas não é nada não. Foi o vento batendo na janela. Fala, Fai, o que que saiu? Eu vou conseguir fugir? Eu vou conseguir ter minha vida independente? Espera. Tá aparecendo um nome. Deve ser o Lucas. Porque é um homem de coração. Vocês vão se encontrar de novo. Vamos? Mas agora eu não sei se é nessa vida ou na outra. Zoraide. Porque, olha, aqui tá dizendo que vocês vão se encontrar num tempo que é ao mesmo tempo passado e futuro. Como é que pode? O passado e o futuro caberem no mesmo instante. Só se for no dia de juízo. Vocês vão se encontrar no dia de juízo. Você acerta pra todo mundo, menos pra mim. Pra mim você nunca diz coisa com coisa. Mas olha, tá aqui! Zoraide, eu não perguntei pelo Lucas. Eu perguntei por mim. Eu quero saber se eu vou conseguir viver a minha vida do jeito que eu quero. Se eu vou conseguir ser feliz. Vai, vê aí. Eu só tô vendo você muito confusa. Muito perdida. Entre um homem que tá fora do espelho e um homem que tá dentro do espelho. Para. Para, Zoraide. Pode parar. Para. Eu não sei. Eu só sei que esse mistério tem a ver com o espelho. Toma cuidado com os espelhos. A tempestade que vai abalar tua vida vai nascer de um espelho. Não ouvi nada do que eu queria saber. Seu filho vai estar correndo risco se nascer longe de mim. Não seja teimosa. Ei moça, quer que eu te ajude? O moço tá se sentindo mal? Para no pronto-socorro. Fui eu que fiz essa criança. Eu sei o que tô dizendo. Fica tranquila, tá? Tá pertinho. O hospital é logo ali. Boa noite, meu filho. Boa noite. Pura quanto pai é mesmo. Ei, Dalma? Está chorando? O que é que eu penso no seu casamento e... Choro. Linda, você arrumou todas para eu ficar com a Maísa. Agora que a gente vai casar sem ficar chorando É que eu sou sensitiva mesmo Vocês são tão novinhos Começando a vida Me dá uma pena Pena, Dalva Porque é bom ser jovem como vocês Com a vida toda pela frente Deviam inventar uma maneira De quando a gente fosse ficando velho Voltar pra trás Começasse tudo de novo Que nem um filme É, ia ser bacana É, nascer de novo Passar a vida limpa Vem, moça Isso, vem devagar Vem Bom, isso Cuidado aí Isso, estamos quase chegando Tá, aguenta aí Calma Isso, calma Vamos por cuidado Eu sei o que estou lhe dizendo Ai, moça Eu não vou, não Doutora Pieri Tá nascendo Doutora Pieri Doutora Pieri Doutora Pieri Doutora Pieri